A CIDADE NO BRASIL 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 Seu domínio da fuga é eliminado. Eu acho que é exagerado. Que desagradável! Que desagradável! Estão se desagradável! Um homem em guerra consigo mesmo prejudica o próprio foco. Ele fica impaciente, instável, despreparado. Um homem bem resolvido tem a mente clara e instintos aguçados. Ele está pronto para vencer, pronto para progredir. Que furo incrível! Que furo incrível! Se defenda! Vamos! 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 Muito bem, Kratos. Eu me rendo. Ótimo. Você deve estar pronto agora. Estou. Sinceramente, só você vai saber dizer. Eu... não estou pronto. Ainda. Mas a gente vai te ajudar. Foi ele que mandou o convite? Sim. E veja, eu acho que o Kratos sobreviveu dessa vez. Então esse é o jogo do Tyr? É tudo ideia dele? Ele não quer um jogo. Eu tenho uma missão a cumprir aqui. E o que seria exatamente? Um... processo. Tá bom. Se isso ajuda, confio em vocês. Todas nós confiamos. Bem como em Valhalla. Depois do que fez com você? Eu sabia as regras e decidi não seguir elas. Não me arrependo de nada. Tchau. 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 Tchau.